Boa! 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 Fixa-lá! 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 Arca bem! Não toca na estaca! Salta-lhe a chegar aos marquinhos! Igual, ok? Igual do mesmo lado! Bora! Não toca na estaca! Bora! 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 Para lá! Para lá! Para lá! Para lá! Arca bem! Vai! 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 Trava-lhe! Isso! Isso! Tudo! Tudo! Vamos! Vamos! Trava-lhe a passada! Boa! Boa, Matheus! Boa, Mauro! Anda! Isso! Fixa-lá! 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 Boa, Matheus, melhor! Boa, mal, velho! Anda, isso! Pô, 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 pô! Isso! Vem! Vem! Marca ali! Isso! Vem! Há muita gente, pessoal! Há muita gente a fazer isto! Não é isto que eu quero! Bato! Fiquei! E arranco! Ok? Fazer potência na perna! Bora! Isso! Vá, isso mesmo, Matheus! Bora! Isso, pote! Isso! Isso! Vem, Paulo! Isso! Muito bem feita! Marca ali um treino e meio arranco! Espera! Um treino e meio forte, malta! Sobe bem! Vamos! 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 Vai! Vai! Isso! Anda! Isso! Vem, Nariz! Bora! Isso! Isso! Direito para cá! Marca ali! Isso! Vem! 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 Tensinho na perna! Bora! Vai! Isso! Vai! Isso mesmo, Matheus! Bora! Isso, pote! Isso! 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 Vem! Vem, Paulo! Vem, Matheus! Isso! Bonrada! Muito bem feita! Marca ali um treino e meio arranco! Espera! Um treino e meio forte, malta! Sobe bem! Vamos! 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 Vai! 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 Isso! Bora! Isso!